O K 빵 síntico foi... O Nota B anjo! O Nota B anjo! É canal e disse a as leis de apelicina O Kun Lindsey é fazer o dar aqui Seram boa h Century da Águas A história de candela O queταν fal program, atirem o caminhão Sem baterenista pela câmara A vida da bolsa Vem lá Tchau, tchau. 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 Tchau.